Com todo respeito e insistir nisso, o Tite não terminará o ano como treinador do Flamengo. E a provável escalação do time deve ter em campo o goleiro Ross, lateral direito Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira, formando a dupla de Zaga, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Volantes, Eric Pulgar e Gerson, e à frente o Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Deixar bem claro também a todos que a provável escalação saiu no nosso Instagram. Quem quiser dar um pulinho lá também, para dar um confere e também deixar um like, é de extrema importância para valorizar o nosso trabalho. Rodrigo Bigode, o ano de 2024 começa como o de 2023 termina, com ali a dúvida de quem joga na lateral direita, mas saiu até uma matéria no GE dizendo que o Varela largou na frente aí nessa disputa na lateral direita contra o Wesley. E eu quero saber de você, gostou da provável escalação? Ah cara, eu entendo que é o começo do trabalho. Às vezes a gente fala uma coisa que potencializa muito, você vira corneteiro e tal. Mas para mim é o seguinte, você tem que se adaptar ao time que você tem, tá? E esse time para mim é 4-4-2, tá bem claro. Ele vai insistir nisso, mas é um 4-4-2, né? Quando você tem meias talentosíssimos que podem jogar juntos e tudo mais, para mim é 4-4-2. Então assim, para mim já começa errado. Porém, é aquela parada, o time não pode render e começar a performar no 4-3-3, então a gente vai ter que esperar para ver, né? Mas para mim é frustrante o treinador já de cara tentar de repente ir para um caminho mais difícil, tá? É um caminho mais difícil. Por quê? Porque você privilegia Luiz Araújo, Cebolinha. O Cebolinha está jogando bem, mas Luiz Araújo e Cebolinha em detrimento do próprio Gerson jogando avançado, ou do De La Cruz, que não vai poder jogar, mas eu já estou falando do De La Cruz aqui, do Arrascaeta e tal. Eu sou sempre assim, acho que o treinador tem que se adaptar ao seu elenco e não o elenco se adaptar ao treinador. Vários caíram por conta disso. Mas vamos ver, tá? Vamos ver o que vai dar, o que não vai dar. Está tudo certo. Mas para mim o grande X da questão é o Gerson de segundo volante. Para mim, hoje não tem cabimento, por tudo que eu vi em 2023 não tem cabimento. Agora, se o Tite vai colocar o De La Cruz do jeito que ele colocou no final de 2023, com todo respeito e insistir nisso, o Tite não terminará o ano como treinador do Flamengo. Se ele vai insistir. Porque é o seguinte, ele colocou o Gerson de segundo volante em alguns jogos, ele adaptou isso, o Gerson jogando de segundo volante. Mesmo com todo o fracasso que foi o ano, com o Gerson jogando de segundo volante. Ele adotou isso e ele em nenhum momento cobrou ou teve uma análise do desempenho do Gerson jogando como segundo volante. Tudo estourando na porra do pobre do pulgar. E o Gerson, com várias vezes o Gerson andando em campo. O JJ comprou, bateu no peito e falou, Arão, que era tido como preguiçoso. E o Gerson, também como songa-monga. O Jorge Jesus bateu no peito e falou, esses são meus dois volantes. Mas o que o Jorge Jesus fez? Cobrou desses caras incessantemente. Esses caras não paravam nenhum tempo. Eles pareciam o seguinte, pô, caralho, dei uma parada aqui. O JJ já estava olhando para eles. cobrava desempenho, cobrava intensidade e tudo isso. Se o Tite vai fazer isso, beleza. Se ele vai evoluir o Gerson e o Gerson vai conseguir jogar no ativolante, estou fechado com o Tite. Agora, se é para fazer igual ele fez ano passado, sem nenhuma análise, simplesmente botou o jogador ali e o jogador andando em campo, para mim está fadado ao fracasso. Eu falei com vocês, assim, eu acho que até a gente, até aqui, como torcedores, como torcedores igual você, que é a porra da hegemonia. Cara, sinceramente, eu achava que era pela preguiça dos jogadores, pelos dois meses de férias, pelas contratações, algumas contratações equivocadas, por treinadores, por vários treinadores me tiram. Mas, porra, o problema é meu, então, mano. Então, é um problema pequeno, né? Se o problema de tudo, da hegemonia do Rodrigo Bigode, é o que eu falo, vocês dão uma importância muito grande, a coisa é sem importância, tá? Você não é sem importância. O dia que eu for presidente do Brasil, aí você me dá a devida importância. Acho que você me dá uma importância demais, para falar que é por causa de mim que o time não evolui. Mas, assim, o time não jogou, eu concordo com você, o time não jogou, mas a gente pode falar da escalação ou não? Então, o time não jogou, vamos fechar a live? Então, é isso. Então, para mim, o ponto crucial é isso. Eu vou falar uma coisa com vocês, eu falo sempre aqui. Eu fico revoltado, e aí posso estar passando para isso, e, por exemplo, o menino aí, o rapaz que estava reclamando de mim, pode ter pensado nisso? Eu vou estar sempre revoltado por jogadores que jogam por nome. Isso afundou o Flamengo, ao contrário do rapaz que disse que é por causa das minhas reclamações que não tem hegemonia. Para mim, um dos problemas é jogador jogar por nome, jogador jogar pelo que ele já fez no Flamengo. Isso aí afundou o Flamengo. Eu te garanto que a gente perdeu pelo menos uns dois grandes títulos nessa merda. Serviu para o Everton Ribeiro, serviu para o Gabigol. E pergunto para você, se o Gabigol fosse barrado um mês antes da final da Copa do Brasil, a Copa do Brasil estava aqui, irmão. O time do São Paulo é horroroso. O time do São Paulo é horroroso. Então, por conta de torcedores igual a mim, que eu acho que, de repente, tem uma luz. Não estou querendo dizer que eu também só acerto, não. Agora, o fato é, vários jogadores do Flamengo jogam por nome. E isso afunda o Flamengo. Tem jogador melhor, jogador com mais... Ou melhor, ou com mais vontade no banco. Tá? Então, é o seguinte. Agora, só voltando de novo. O Gerson, se o Gerson com meia bola, tem intensidade, correr, e conseguir fazer esse segundo volante, está tudo bem, irmão. Eu sou torcedor do Flamengo, está tudo bem. Agora, eu vou pegar o histórico. Eu vou pegar o histórico anterior. O anterior me faz não acreditar que o Gerson vai conseguir fazer essa função. Tá? Então, para mim, já começou errado. Agora, sobre o 4-3-3, se o Luiz Araújo comia a bola, o Cebolinha comia a bola, bem também, está tudo certo. Agora, não poder falar é complicado, não. Complicado. Então, está tudo alegria. Alegria, alegria. Então, perguntar aqui qual seria o nosso time. Eu faria apenas uma mudança só nesse time aí para amanhã. Pensando até no que o Bigode falou. Eu acho que, assim, o Tite começar com essa formação com dois pontas me passa um recado muito estranho. me passa, assim, uma mensagem muito preocupante. Porque a gente está contratando o melhor meia sul-americano na atualidade, na minha opinião, jogando dentro desse cenário sul-americano. É o De La Cruz. Você tem o Arrascaeta. Na minha visão, o Gerson não perde a vaga para ele. E aí, qual vai ser a solução? Ele vai colocar o Gerson mais avançado para manter o De La Cruz de segundo volante? Ele vai manter o De La Cruz, o Gerson no time como segundo volante, colocar o De La Cruz ao lado do Arrascaeta? Não sei, porque essa primeira escalação me faz ter dúvidas quanto a isso. Pensando nisso, a minha única mudança nesse time seria a saída do Luiz Araújo e a entrada do Alan. Aí eu colocaria o Alan ao lado do Pulgar, o Gerson ao lado do Arrascaeta e na frente o Cebolinha ao lado do Pedro. e na frente o Jornal. E aí, o Gerson ao lado do Arrascaeta